Olá pessoal, muito boa noite, hoje é dia 10 de abril, a gente está abrindo aqui os diálogos de 2014, episódio 187, direto da Vila Madalena em São Paulo, e para abrir esses diálogos não poderia ter ninguém melhor aqui do que esses dois convidados que estão aqui, estou com a Delmar aqui, seja bem-vinda. Obrigada Maurício, feliz ano novo. E o Marcelo também está aqui, é o Marcelo mesmo, está de barba, mas é ele mesmo, não é o Falcon, é o Falcon. É, Tiozão. Agora eu sei que veio de Tiozão aqui. É, Falcon, né? Você lembra disso? Eu lembro. Não sei que não. Minha mãe me falou. Sua mãe te falou, tá certo. Olha, a gente está começando os diálogos desse ano um pouco mais tarde, porque a gente fez algumas alterações significativas aqui no estúdio, não só na parte visual, mas também na parte técnica. Eu falei para quem estava já entrando antecipadamente aqui. A gente está transmitindo agora em sinal HD e também com outras possibilidades de interação, então as pessoas agora podem se divertir. Se você está entrando e acompanhando ao vivo aqui pela primeira vez, você tem uma caixinha no canto de inferior direito da sua tela, que é o chat agora. É só clicar nela, o chat vai se abrir assim maravilhosamente, você vai poder interagir com a gente. E olha só, a gente, para começar o ano, nós pegamos um tema que eu tenho certeza que é um parque de diversões para vocês dois. Eu que me preparo aqui. Eu trouxe uma reportagem da, deixa eu pegar aqui, da Globo, vamos ver se a gente consegue colocar lá no ar. Tem um parque de diversões para vocês verem. Oxe, oxe, o que é isso? Espera aí, espera aí, tem que tirar aqui. Eu vou trazer a reportagem só para relembrar aqui o tema, porque ele é sobre a pesquisa do IPEA, vamos ver se a gente consegue tocar, tem três minutos. Que deixou os brasileiros e as brasileiras chocados há exatamente uma semana, estava errada. O IPEA dizia que a maioria da população acha que mulheres merecem ser atacadas por causa do jeito de se vestir. Mas hoje, o IPEA anunciou o erro. O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, é subordinado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O IPEA não quis gravar entrevista. Por meio de nota, o Instituto explicou que houve uma troca de gráficos, o que provocou o erro em um dos itens da pesquisa divulgada na semana passada. Na primeira publicação, o IPEA disse que 65% dos entrevistados afirmaram concordar total ou parcialmente com a frase, mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Na nota divulgada hoje, o percentual correto é 26% dos entrevistados, um em cada quatro brasileiros, concorda com a afirmação. Mas o IPEA reafirmou outro item que também provocou reação do público. 58% dos entrevistados concordam com a frase, se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. O IPEA disse ainda que, apesar do engano, as conclusões gerais da pesquisa continuam válidas e levam a um debate na sociedade sobre seus preconceitos. O Instituto também pediu desculpas pelo erro. O diretor de Estudos e Políticas Sociais, Rafael Guerreiro Osório, pediu exoneração do cargo assim que o erro foi constatado. Mas ele continua no Instituto como pesquisador. Quando a pesquisa foi divulgada na semana passada, a presidente Dilma Rousseff se manifestou em uma rede social. Pediu tolerância zero à violência contra a mulher. E disse que a pesquisa do IPEA mostrou que a sociedade brasileira ainda tem muito que avançar no combate a esse tipo de violência. A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República declarou que a correção dos dados da pesquisa demonstra que a sociedade está em processo de mudanças. E a organizadora de uma campanha na internet contra o preconceito também comentou o novo número anunciado pelo IPEA. Assim que a pesquisa foi divulgada, a jornalista Nana Queiroz, que mora em Brasília, publicou numa rede social uma foto com uma frase escrita no corpo. Não mereço ser estuprada. A campanha ganhou adesões rapidamente, mas também provocou reações agressivas. Nana Queiroz foi ameaçada de estupro e várias mensagens defenderam a prática desse crime. No sábado, a jornalista registrou queixa na delegacia da mulher. Hoje, com a divulgação do erro da pesquisa, Nana voltou a falar sobre o assunto e disse que o índice de 26% de pessoas que relacionam o estupro às roupas das mulheres ainda é muito alto. Esse erro do IPEA possibilitou que a mulher brasileira percebesse que ela tem um poder de articulação fabuloso para não se contentar com 26%, que ainda é um número horrorosamente grande, e trabalhar por um país em que haja 0%. Bom, essa é a moral, é a base do que aconteceu. De toda forma, eu acho que o IPEA até se manifestou dizendo que, apesar da redução do número para o número correto ser bem inferior, a conclusão da pesquisa é mais ou menos a mesma. De que as mulheres são parcialmente culpadas de uma ação de estufa, por exemplo. Então, o que? Tem uma questão aí que é a própria formulação da questão. Porque quando, na faculdade, a gente estuda que uma pesquisa, quando ela tem perguntas fechadas, e essas duas que foram mostradas aí são perguntas fechadas. Totalmente. E aí é muito tendencioso. Eu lembro que eu tinha uma professora que ela era ferrenha nisso. Se você, você tendencia a resposta. Então, só assim, já para colocar um pouco de parâmetro na própria questão da pergunta, de como ela foi, as duas que foram mostradas, a elaboração. Quando você faz perguntas abertas, você tem a possibilidade de uma análise mais qualitativa. Ou seja, você pergunta para alguém, você acha que a mulher tem culpa nessa história? Isso. Sim ou não? Isso. Sim ou não? Isso é uma pergunta fechada. O cara não tem como desenvolver, né? Isso, exatamente. Mas isso é só um adendo aí para começar a aquecer. Né, Marcelo? É, mas eu acho que 25, 60, de alguma forma, revela conservadorismo. Talvez valha a pena falar um pouco da história do masculino e feminino. No fundo, no fundo, a gente tem 10 mil anos de patriarcado. Isso não dá para negar. Você fala, ah, vou mudar hoje. Faz 10 mil anos que os valores masculinos é que dominam a sociedade. Então, o abuso do feminino, o abuso das mulheres, na verdade, primeiro diferenciar a mulher e o homem de masculino e feminino, acho que é uma coisa super importante nesse tema. Mas, basicamente, desde que começou a se desenvolver no planeta, a agricultura, e aí meio que se ficou tácito quando os homens começam a se organizar em tribos, deixam de ser nômedos. E aí, até quando são nômedos, tem dois papéis muito claros. O homem é caçador, a mulher é coletadora. Então, tem um papel muito claro. No momento que essa dinâmica muda, porque tem fogo, tem um monte de coisa, se as pessoas resolvem se instalar, no momento que eles resolvem se instalar, passa a valer os valores patriarcais. Por quê? Porque a hora que se instala, o cara vira o protetor, porque tem força, tem a força para o trabalho da agricultura. Então, a questão da força ganha uma relevância. E, junto com isso, a dominação e, junto com isso, o patriarcado. Então, acho que nós estamos imersos no patriarcado. E eu acho que esse é o primeiro tema super importante de a gente estar discutindo. Faz 10 mil anos que os valores masculinos, de dominação, quando você fala uma tribo contra a outra, um pouco depois desses 10 mil anos, um quer dominar o outro, você está falando um valor eminentemente masculino, de dominação. E daí vai, o que nos levou até aqui. Então, boa parte de todos os ciclos evolutivos que a gente teve, saindo da história da agricultura, idade média, iluminismo, revolução industrial, tecnologia, por trás, tem uma lógica individualista, de competição, de dominação, que são intrinsecamente... E não é a sociedade brasileira, né? É o planeta. É o planeta ao longo de centenas de gerações. E, talvez, pela primeira vez na história, a gente tem condições concretas de questionar os valores do patriarcado. E esse, talvez, seja o maior... O que todo esse movimento não captura é a mudança estrutural que está acontecendo nessa base de valores. Porque aí tem... E aí, eu acho que daqui a pouco a gente chega lá, por que o cara encoxa no metrô e tal, por que faz essas coisas? A gente já chega lá, mas é... As mulheres estão 50 anos na frente dos homens. Ponto. Porque teve um movimento feminista, há 50, 60 anos atrás. E qual é a natureza do movimento feminista? É garantir para as mulheres incorporar os valores masculinos. Certo? Que é... Como é que a mulher vai para o mercado de trabalho, como é que ela vai liderar, como é que ela vai fazer reunião. Esse é o principal ponto. E, pela primeira vez na história, as mulheres que são, por exemplo, mulheres que são CEO ganham mais do que mulheres que são... Homens que são CEO. Em 2008, na crise dos Estados Unidos, 8 milhões de empregos foram terminados. 8 milhões de demissões. 70% homens foram demitidos. Pela primeira vez na história, as mulheres têm melhores notas do que os homens nas universidades. Se formam mais mulheres médicas do que homens médicos. As mulheres tiram notas melhores em lógica e línguas. Então, efetivamente, tem pela primeira vez em todo esse tempo de história, as mulheres podendo ocupar um lugar de liderança. E aí a questão que está colocada, falando dessa perspectiva evolutiva, é se as mulheres serão capazes de se reconectar com a essência dos valores femininos, do cuidado, do acolhimento, da nutrição, para ver se a gente entra numa era, que não seria nem uma era de matriarcado, mas se a gente entra num processo onde os valores femininos predominam e contribuem para a transformação civilizatória que a gente está precisando viver. Acho que essa, na minha visão, é o contexto que está por trás dessa discussão. A gente vai falar, por que tem o cara encoxar a mulher no metrô e esse contexto? É porque hoje, há 30 anos atrás, você não tinha a quantidade de mulheres que você tem no metrô. As mulheres ficavam em casa. Você não tinha mulheres em posição de liderança. Mulher para trabalhar fora, lembra? Em 1960 e pouco, na década de 60, para trabalhar fora, ela precisava de autorização por escrito do pai, do marido, do irmão mais velho. Então é bem recente. Não votava, né? Demorou para votar. E eu acho que esse é um ponto muito relevante, é que nós, homens, estamos ficando obsoletos. Do ponto de vista estrutural da sociedade, óbvio que estou falando por média, porque nós não tivéssemos um movimento feminista. Você ouviu da sua mãe quando você era pequeno? Querido, seja delicado, sensível, acolhedor. Por que você está me envolvendo? Porque você é homem, eu não ouvi isso da minha mãe. Eu também não ouvi. A Delmar deve ter ouviu da mãe dela. Vai trabalhar para não depender de homem. Toda uma geração. E toda vez que eu faço essa pergunta, que a Delmar faz essa pergunta, 70, 80% das mulheres em qualquer audiência ouviu isso quando era pequena. Vai trabalhar para não depender de homem. E a gente não desenvolveu esse lado feminino? Sem se... Mas sim. É porque a gente fala em energias, o grande desafio é desenvolver as duas energias. O que eu entendo é que nessa perspectiva que o Marcelo falou da evolução do patriarcal, do patriarcalismo, o que acontece é que você tem uma defasagem dos valores femininos nos ambientes de maneira geral. Em qualquer instituição, mesmo uma das coisas que a gente aprendeu, quando você pega todas as tradições espirituais, todo mundo que gosta de meditar, mesmo as tradições do Oriente, a meditação é uma invenção masculina. Porque mesmo há 4, 5 mil anos atrás, só os homens, só os homens eram o direito de serem líderes espirituais. Então, não tem nada mais masculino do que sentar e apreciar o nada, que é a meditação, que é excepcional, um exercício tanto para homens quanto para mulheres. Mas, do ponto de vista de natureza, é a mesma coisa que sentar para tomar uma cerveja ou parar para assistir um jogo de futebol. O homem gosta do nada. O homem gosta... E a energia feminina ou a mulher, como seria essa meditação? Mais pelo cardíaco. Aí você tem o exemplo, sei lá, de Teresa Dávila, que como é que ela encontrava Deus? Não era na natureza? É no movimento, é no brilho, é na luz, é no... Tem algumas tradições que são devocionais, que são... Femininas. Pela dança, pela prática, pelo movimento, pelo canto, que são práticas espirituais da natureza da energia feminina. Então, está completamente introjetado em todos os sistemas os valores patriarcais. Agora, a pesquisa não dá margem para a gente debater esse tema, porque ela não... Eu olhei um pouco mais a fundo da pesquisa, que colodiu com essa polêmica toda, e lá, por exemplo, dos 20 e poucos por cento, 20 e tantos por cento que falaram, disseram sim nessa questão, não diz ali muito sobre o perfil desse sim, né? Mas se você imaginar, né, aí falando um pouquinho de níveis, muito provavelmente tem mulheres que acham isso. Mulheres, um pedaço da... Pela amostra, 50% das pessoas que responderam a pesquisa foram mulheres. Então, sei lá, 13% para fazer... Mas seguramente teve mulher achando isso, porque tem mulher que acha isso. Porque tem mulher que está tão submetida que acredita nesses valores. E aí talvez valha a pena falar um pouco da história de como é que evoluem esses níveis no planeta, né? Se você pegar masculino e feminino, são energias e estão presentes em qualquer lugar. Não são só de homens e mulheres. Você tem lugares mais masculinos, lugares mais femininos. se você chega em São Paulo, São Paulo é uma cidade super masculina, porque é tudo angulado, tudo, né, as mulheres usam taier, tudo tem hora e tal. Se você chega no Rio de Janeiro, tem, né, hoje à tarde, às três horas, a praia estava cheia, se estivesse só, não sei se estivesse, se estava só no Rio. Você fala, bom, é tudo meio assim, é mais movimento, é mais flexível, é uma cidade mais feminina do que São Paulo. Mas como é que isso evolui? Porque se é da natureza masculino e feminino se expressarem em tudo que existe, e homens e mulheres, a grande maioria dos homens tem essência masculina, a grande maioria das mulheres tem essência feminina, isso evolui em estágios. Então, eu acho que é aí que essa discussão, ela ganha corpo, porque tem uma discussão de quem está num outro estágio criticando quem está num outro estágio. Eu acho que essa, e aí seguramente essa pesquisa está permeada por isso, mas passou muito longe de qualquer análise que eu tenha visto e tenha, por quê? No primeiro estágio do masculino, vamos pensar lá no, o homem das cavernas, de novo, até aí 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, essa energia, ela é o impulso biológico da energia masculina e da energia feminina. O cara é o caçador, a mulher é a coletadora. Como é que se dá uma relação, por exemplo? Você acha que um homem há 20 mil anos atrás se atrai para uma mulher mais jovem, mais bonita ou para uma mulher mais velha e mais experiente? Só que é que eu respondo. Não, acho que mais velha é mais experiente. É. Não tem ideia. Uma savana com mais velha assim, a mulher vivia uns 28 anos, uma velha tinha 28 anos. Então, mais jovem, todo mundo era jovem. Ele está dando a resposta politicamente correta. Vocês estão me fazendo pensar, né? Exato. É óbvio que é mais jovem, porque a maior chance de procriar era com uma mulher mais jovem e mais saudável. Ela era mais cheirosa porque ela era mais saudável. Claro. E você acha que a relação sexual durava quanto tempo? Segundos. Segundos. Porque tem um mamute ali, a caverna. Não tem preliminar. Tem que ter fácil, tem que ser rapidinho. E a mulher, né? E a mulher, ela ia se interessar mais por quem? Um homem mais jovem ou um homem mais velho, mais experiente? Eu vou pela mesma teoria, então, eu vou para o mais jovem. Aí não, é o contrário. Por quê? Vocês estão me confundindo. Mas é para isso, porque daí faz pensar e aí quem está vendo e ouvindo também pensa junto. Porque o homem mais experiente, ele é mais protetor para prole, para que ainda não tinha um sistema, não tinha nada a ver com família. de ter uns dois, três, um no colo, mais um na barriga. Um homem mais velho. Chance de sobrevivência. E aí, biologicamente, o homem tende à promiscuidade. Você pode engravidar quatro mulheres no mesmo dia. A mulher só pode engravidar uma vez a cada nove meses. Aí, é biológico a promiscuidade, a diferença entre homem e mulher. Entendi. E aí, essa história evolui, obviamente, vem do princípio biológico, mas evolui para o que a gente chama de primeiro estágio. Que é, nesse primeiro estágio, a única possibilidade de um homem experimentar a energia feminina é em contato com uma mulher. Então, e nesse primeiro estágio, tem uma lógica de ter. Então, é da natureza desse primeiro estágio essa conversa que a gente está. Porque o cara quer ter o quê? A mulher mais gostosa, a mulher mais atraente, ele quer ter o maior carro, ele quer ter o maior pênis, ele quer ter mais dinheiro, ele quer ter coisas para se sentir mais homem. E a mulher? Quer ter um relacionamento. Ela quer ter o sentimento de amor vem de fora. É o homem que valida. Às vezes, quando a pessoa pergunta, quem que é você? Eu sou a mulher do fulano. Ela, às vezes, nem ela não se apropria da identidade. A identidade está alincada ao outro. Ela só experimenta o masculino em contato com o homem. E essa questão do ter, ela quer ter um relacionamento. Ela experimenta essa força da energia masculina na presença desse homem. E aí vira uma dependência, porque nesse primeiro estágio, muitas vezes, a mulher depende desse homem e o homem depende da mulher. Então, é um processo. A mulher se submete ao relacionamento. Quantos casos tem de mulheres que sofrem violência e apanham e não denunciam porque acham que elas têm responsabilidades. Essa lógica, isso é... Essa é da pesquisa também. Uma outra pesquisa, uma outra pergunta da pesquisa fala da violência doméstica. E aí você tem a mesma questão. Eu já ouvi muitas mulheres falando que apanhavam e um belo dia o homem foi embora e ainda elas se perguntaram onde foi que eu errei. Nesse momento agora tem mulheres sendo agredidas no mundo todo. Muitas estupros. E aí que é uma falácia essa história da pergunta, porque falácia se a mulher se vestir, mulher é estuprada porque se veste de tal forma. A gente foi pra Índia onde as mulheres andam longe dos homens, elas andam cobertas e tem casos de estupros mais bizarros do que no Brasil, porque a sexualidade é muito reprimida. Então tem essa história desse machão que precisa pegar e precisa sentir e ejacular e tem essa coisa troglodita emocional que está enrustido na sociedade. Então um ônibus tem uma mulher e dez caras a energia não segura, entendeu? É presente essa inconsciência, essa brutalidade do machismo do macho sobre a mulher se submetendo. Então não é privilégio da roupa, que a gente teve lá na Índia. É, e também a semana passada no curso lá no Instituto uma das pessoas que estavam falando e no Oriente Médio as que andam de burca tem casos de violência lá também e você vê é burca só tem os olhos ali, a roupa olha como é um contrassenso quando você se pega na questão da roupa tem muito mais a ver com essa questão da energia desse primeiro estágio onde a questão do ter ela suplanta até o raciocínio porque aí é o instinto falando mais alto. E tem uma coisa importante que a gente não explorou muito mas é qual que é a essência da natureza da energia masculina? A essência é de buscar a liberdade o homem ele quer se libertar das amarras da vida para se sentir conectado com com nada para se sentir até a própria ejaculação tem esse processo e a mulher é o acolhimento se você observar a própria ocitocina que é um dos hormônios femininos ela atende a esse vínculo da mãe com o bebê por exemplo e tem também o próprio ato sexual que a gente fala no ato sexual o homem libera esperma a mulher acolhe então você tem isso no nível físico mas você tem isso no nível emocional também você tem isso no nível intelectual também o homem fecunda a mulher gesta isso no físico no biológico mas também no emocional também em outros níveis quando as pessoas desenvolvem esses outros níveis porque nesse primeiro estágio que é mais egocêntrico a pessoa está muito focada nela por isso o que nós vimos também na reportagem que você colocou então aí tem a manifestação da jornalista e tem o cara não eu tenho o direito como eu em termos de estupra quer dizer da perspectiva do egocêntrico ele acha que tem direito até porque tem essa coisa do acolhimento mas a mulher para expressar isso ela expressa a energia o que o que e a gente está falando aqui de homem e mulher mas de novo isso aqui também se refere para um bom relacionamento homossexual um precisa ter mais energia masculina o outro precisa ter mais energia feminina mas o que atrai um homem para uma mulher é a qualidade de presença qualidade de consciência que não significa essa capacidade de estar conectado com esse com essa consciência que transcende a manifestação o homem se atrai pela energia da mulher pela luz pelo brilho pela energia e é esse processo inconsciente que faz o cara em direção ao estupro que faz o cara que obviamente é completamente egoísta inadmissível mas é a é a vontade inconsciente de experimentar uma energia diferente tem um um estudo interessante que mostra que quando a quando o o homem tem uma amante não necessariamente ele troca a mulher por uma mulher melhor ele troca por uma mulher diferente com uma energia diferente o caso do Clinton naquela época a Mônica Levins que era uma estagiária meio sem sal sem açúcar mas diferente da Hillary Clinton e aí o cara põe em risco o poder global ser presidente dos Estados Unidos para experimentar uma energia diferente a mulher quando tem um amante geralmente ela troca o homem por um homem melhor porque ela vai buscar alguém que seja mais confiável que tenha mais capacidade de proteção e tudo mais que péssima notícia mas indo a notícia quando eu li essa história toda na semana passada que eu acho que foi me veio uma um fato na cabeça uma passagem que eu tive eu fiz uma viagem para o Qatar não sei se ano retrasado acho e quando e quando eu eu recebi uma uma série de recomendações para viajar para o Qatar com relação principalmente ao comportamento meu comportamento com as mulheres tipo não olhar as mulheres nos olhos não tocá-las não puxar a conversa tentar respeitar enfim um pouco até um pouco assustador assim mas por que que me veio isso na cabeça porque realmente as mulheres andam todas de burca todas cobertas só os olhos mas ao você olhar as mulheres te olham em primeiro lugar te olham mesmo e ao te olharem te instigam só com o olhar só com o olhar cujo efeito talvez seja o mesmo que se você estivesse em Copacabana então isso me veio daí de novo eu não sei aonde a pesquisa tendencia para uma discussão que não é tão importante ou ela instiga também essa discussão não sei mas me veio esse fato na cabeça muito claro eu acho que isso é super claro o fato é que a gente está imerso numa sociedade machista independente do resultado a gente ainda está numa sociedade onde a maior parte das pessoas vivem essas relações de primeiro estágio com uma lógica de preencher necessidade individualista egoísta de tratar a mulher como objeto isso aqui é mais do que a forma como as mulheres se colocam como objeto e a forma como os homens é propaganda de cerveja ou seja do ponto de vista cultural a gente vive muito isso a coisificação dessa energia feminina ou então a erotização infantil você vê isso também muitas vezes as projeções já nas crianças então quando você tem esse olhar você acaba vendo essa energia toda mas a finalidade pelo menos o que eu entendo é o que fazer então você observa você constata de que maneira se existe um processo de evolução e o segundo estágio o Marcelo falou que as mulheres deram um salto dentro de um movimento feminista que elas saíram dessa dependência e foram para uma independência independência financeira desenvolveram a própria autoestima e o autoamor então se no primeiro estágio ela é dependente do amor que vem de fora no segundo estágio ela desenvolve o autoamor ela passa a ter esse foco também voltado para ela e aí o que vem acontecendo também nesse segundo estágio é uma despolarização porque o homem que da maneira dele são poucos porque esse movimento masculino não aconteceu ainda numa intensidade mas tem homens que já trabalham para se tornar mais sensíveis desenvolver essa energia feminina dentro deles acompanha os filhos troca a frota dos filhos vai fazer terapia de alguma forma começa a incorporar a energia feminina mas na proporção é muito menos homem que faz esse movimento do que mulher que faz o movimento de independência essa que é a defasagem que hoje está criada a gente vê no instituto trabalho voluntário que eu faço de cada workshop que você dá é sempre 70% 80% de quem vai é mulher tem até um estudo muito interessante nos Estados Unidos tem um cara que se chama Warren Baines esse cara foi um grande feminista ele foi um homem que ajudou muito o movimento feminista ele acabou de escrever um livro sobre a obsolescência do homem e ele fala que nos Estados Unidos o que está acontecendo nos últimos 60 anos desde o movimento feminista o homem virou um objeto descartável preparado pelas suas mães e pela sociedade para ir para a guerra ou trabalhar até morrer e financiar as mulheres que vão fazer terapia se cuidar e não sei o que e a família tem essa essa visão e ele falava que o movimento de minoria em 50 anos vai ser uma passeata de homens brancos em país lutando pelos seus direitos sem cueca sem cueca ou de cueca exatamente de calça e eu vejo muito isso mesmo aí você vai para o ambiente organizacional que é o ambiente que você conhece e aí você vê o sofrimento quando você compara o sofrimento realmente tem um nível de sofrimento por conta do ambiente o sofrimento dos homens maior que a mulher você acha e aí também tem o equívoco muitas vezes dessa mulher que vai desenvolver a energia masculina em vez dela ir por essas questões da energia que nós estamos falando de desenvolver valores e somar aí ela vai para o comportamento ela vai só para o externo só para o masculino só que ela vai para o masculino não na energia de desenvolver as duas feminino e masculino mas aí ela vai na forma aí também tem algumas mulheres que acabam a índice de infartos por exemplo das mulheres executivas obesidade estresse alcoolismo então aí vai para um caminho que você fala poxa foi pela forma em vez de o movimento que liberou possibilidades de liderança de estar em vários ambientes mas quando vai pela forma só fica ou com esse outro lado aí adoece aí ela para de alimentar a energia feminina quando a mulher fala que quer de alguma forma quando ela fala que é para esse movimento ser independente ganhar dinheiro que está tudo certo de alguma forma ela joga a água da banheira com a criança junto porque ela nega os valores femininos ela não quer se submeter que nem minha avó se submeteu que nem minha mãe se submeteu e ela se desconecta da essência feminina e aí o CEO lá do Facebook que fez 14 dias de licença maternidade ela é idolatrada e você vê todas as mulheres que são líderes todas elas saem de taer nas fotos com peitão assim elas são pouquíssimas atraentes porque e aí é o que a Delmar falou as mulheres secam e é muito interessante eu agora que estou no Fleury existe uma epidemia de mulheres com problemas assim quantidade de mulher tendo que fazer esterectomia muito cedo ovário policístico ou seja todo o sistema tireoide é absurdo assim é quase que um caso de saúde pública a quantidade de mulheres tendo problemas no seu aparelho reprodutor que é o que a Delmar falou ela seca a mulher perde a vivacidade super bem sucedida lidera qualquer coisa super mãe babá mas está seca por dentro está somatizando isso e se você olhar na própria psicossomática né o que que é o útero e os ovários a criação né a criatividade e muitas vezes as mulheres que se masculinizam na forma a criatividade acaba ficando no segundo plano o cuidado o acolhimento você conhece mulher em ambiente corporativo que é mais homem do que muito homem oxe um bocado tem essa crença que é isso que você precisa desenvolver para ser bem sucedido porque o sistema é patriarcal de novo as regras do sistema são patriarcal e aí desculpa só para concluir essa discussão que acabou acontecendo na sociedade civil ou seja nitidamente aquela menina que tirou aquela foto é uma menina do segundo estágio jornalista que fez seu movimento de independência que tem o nível de que é né tá a favor de direitos humanos tá a favor de direitos então ela tá fazendo uma crítica desse lugar né e quem tá falando os 26% que tão falando tão falando desse lugar do primeiro estágio homens ou mulheres não a relação é essa mesmo mulher se não quiser ser abusada tem que ser recatada é mulher de um homem só e não sei o que porque são valores conformistas valores conservadores eu tenho um dado aqui que me vem também na cabeça pra botar nessa conversa é o trabalho que a gente faz aqui os nossos diálogos todos não são não são muito leves assim não são fáceis de deglutir tá certo o cara é uma hora de conversa algumas conversas vão pra lugares filosóficos a estatística que a gente tem aqui é que o nosso maior público quase 70% do público são mulheres entre 35 e 45 então isso acho que é um dado importante a gente tava outro dia vendo nós temos lá quase 2 mil 2 mil seguidores sei lá nos vídeos esse é o perfil mulheres maciçamente então acho que comprova um pouco essa teoria que vocês estão trazendo pra cá agora outra questão que eu trago é o jovem o jovem o jovem vem nesse estágio mas depende o seu filho o meu com certeza o filho da pessoa que nasceu no sertão no destino numa família evangélica não ele vem com esse software que é o conservador acho que não é questão de jovem ou de idade é uma questão do contexto do meio é que é a somatória dessas coisas porque você vê jovens que parece que eles já vêm com tem uma parte que é idiosincrática aquela pessoa você vê que já traz porque às vezes diz toda a família parece que ele já vem com umas ideias e vem tem algo que vem já mas esse processo eu ouço muitas meninas novas nesse primeiro estágio que nós estamos falando aqui se submetendo com 19, 20, 21 você vai lá para baile funk rolezinho você entrevista rolezinho as meninas não a gente vai sem calcinha de um jeito não sei o que você está se colocando como objeto porque de alguma forma está reforçando esse modelo e aí a pergunta de novo como deixar atrativo já que nós acreditamos no processo evolutivo e esse é um estágio de evolução como é que você deixa atrativo o outro que daí porque tem essa outra história colocou a palavra não você vê que foca isso aí a neurolinguística já fala muito tempo eu não quero o que eles uma das brincadeiras de mau gosto que fizeram foi tirar o não eu quero ser estuprada então tem toda essa questão da linguagem e muitas mulheres colocaram cartazes e fizeram e desconhecem desconhecem a mensagem que estão mandando ali então olhando para esse processo já que estamos numa questão de evolução não adianta ir contra um ou outro porque aí de novo fica fácil aqueles que são a favor do estupro eles vão ter lá porque são só a lista e se for contra você vai ter a lista e esse olhar como você falou aqui é muito mais complexo que isso porque dentro de uma perspectiva mais egocêntrica cada um vai puxar ao seu lado mas aí o outro como é que fica como é que entra numa questão mais coletiva e o respeito em vez de ficar falando disso ou daquilo e os valores de respeito de liberdade de ir e vir e ir e vir com a roupa que eu tiver vontade de usar liberdade não só de expressão mas de liberdade no sentido mais amplo então cadê esses valores colocados de maneira atrativa para o jovem e a validade numa pesquisa dessas o IPA é um instituto bancado pelo governo e a validade de se colocar uma coisa tão desastrada assim mas aí é um erro crasso que aí tem muita incompetência para medir o impacto que teve na sociedade inteira se mobilizou porque de alguma forma levou a um erro a opinião pública inteirinha se equivocou e fazendo talvez um paralelo que é um outro exemplo que nós costumamos dar nessa questão do sexual às vezes não vem o tema pedofilia em relação aos padres normalmente vem relacionado a igreja a igreja e aí vem toda e é assim que não é só da igreja mas aí o que acontece quando vem um tema desse ou vai para o jurídico e aí o último os casos mais graves nos Estados Unidos foram pagos enfim teve toda uma mas aí o que acontece abafa o caso então vem a tona e abafa mas quando vem uma e aí entrando pelo campo da sombra que esse é é uma sombra coletiva porque acontece no mundo todo e quando vem a tona abafa mas por que que vem a tona algo assim a questão do que da pedofilia por exemplo porque está presente e aí o que que precisa ser visto e não é visto porque aí fica o tema pedofilia mas o que precisa ser visto o que que está por trás é o que é o celibato dos padres não é isso que tem que ser questionado que é o que está por trás aqui é a mesma coisa tanto uma pergunta quanto a outra o que que está por trás do estupro não é violência é a questão da violência seja a violência doméstica a questão da violência sexual isso que são as grandes sombras e aí eu acho que tem uma coisa super interessante indo para esse caminho da sombra que a gente sempre de alguma forma chega nele o David Deida que é o cara que fala dessas coisas masculina e feminina que a gente gosta bastante ele fala que a nossa incapacidade de integrar a sombra é nesse caso aí do estuprador e do matador é o que libera energia para isso acontecer na sociedade tem guerras sendo feitas com a nossa dificuldade de integrar essa energia fala mais fala mais que eu estou começando os webcasts ainda esse fala mais é indo direto ao ponto no fundo no fundo todo homem tem um estuprador e um assassino dentro dele dentro dele é da natureza da energia masculina neste nível de inconsciência do primeiro estágio é brutal ele é abusivo ele comete violência agora quando ele vai para o que a gente chama aqui de terceiro estágio é como é que eu me aproprio dessa energia numa relação para ser um arrebatador e um samurai porque você troca o guerreiro para o samurai na relação você coloca isso com o amor na conexão de amor é que você coloca essa energia de arrebatamento quando é que você tem a sua força porque a gente abre mão disso que é amedronta quando você começa a olhar para isso e fala não sou isso mas a gente fala eu não sou isso reprimindo isso e aí o cara que está no metrô ele usa a energia dele e a sua e a minha porque a gente reprime no momento que todo homem assumir o seu lado estuprador e o seu lado matador o seu lado guerreiro essa energia dilui e diminui essa coisa que fica escondida na sombra que a Delmar falou que é de uma maneira usada por exemplo nas artes marciais é um quando a pessoa faz com consciência é uma das transmutações no próprio relacionamento o papel do masculino é o papel de criar um container no relacionamento é o papel de dar estrutura você não dá estrutura sem força para você criar essa estrutura para a mulher poder brilhar você precisa usar força mas com amor e aí é é esse equívoco também que os homens ficaram muito perdidos eu acho que tem essa história que está essa repressão na sociedade porque aí você pega uma sociedade que faz a propaganda de cerveja põe a mulher pelada de biquíni o cara lá detonando não sei o que só alimenta o diabo da Tasmânia alimentando o diabo da Tasmânia e aí fala não isso aqui não é legal isso aqui reprimindo não sei o que é que nem a bola que vai para a piscina você tira a mão a bola sobe e sobe desse jeito eu acho que na minha visão essa pesquisa certa ou errada traz à tona a discussão o fato de por exemplo ter descoberto os encoxadores do metrô ou seja de alguma forma isso está presente na sociedade mas traz à tona a discussão mas bem distante dessa mas bem distante cheio de julgamento cheio de certo ou errado é isso que está falando por isso que a maneira mais fácil é essa você vai ter os que são a favor os que são contra e aí cada um faz a sua lista e fica se degladiando e não tem essa visão onde você consegue entender e eu volto na questão como transforma a energia porque na natureza nada se perde tudo se transforma essa energia também se transforma é porque você quando você se sente atraído por uma mulher que você vê na rua o que você faz? você quer que eu diga o que eu faça aqui em público ao vivo? eu não faço muita coisa normalmente não esse é o problema porque é da natureza do homem e do masculino se atrair pela energia você falou do olhar mulher pode estar de burca se ela tiver um olhar cheio de energia te atrai porque a gente se atrai pela energia e aí o que acaba acontecendo é que e aí hoje em dia no trabalho mais de metade das pessoas são mulheres e aí no verão tem um tornozelo tem uma coxa tem um decote um pescoço você vai pra cá você só engole isso e fala opa não posso sentir isso opa não posso sentir isso mas você já sentiu eu não posso sentir isso mas você já sentiu você chega com uma pança energética na sua casa é um material indigesto e a sua mulher vai perceber isso inconscientemente ela vai perceber que você não está presente porque a gente aprendeu que é muito legal que é uma dica para as pessoas é legal você viu uma uma mulher que te atrai que te chama atenção você inspira respira fala meu obrigado tive a oportunidade de colírio para os meus olhos fui presenteado com a beleza divina inspira inspira e segue em frente você não acumula é isso você segue mas aí a gente tem uma questão que eu acho que é de formação porque a gente é levado sempre a racional se a gente faz de falar é difícil de fazer não, mas eu acho que a gente é levado a racionalizar e sentir muito pouco o que a gente está sentindo mesmo tatear muito pouco e ainda mais dar nome como ele falou como nós estamos falando os vários estágios as dicas aí são como é que você pode fazer porque a mulher também ela vê um homem ela admira então você dá nome para essa admiração se bem que já foi feita também essa pesquisa de mulheres conversando e homens conversando os assuntos são muito diferentes as mulheres elas gostam de compartilhar pelo compartilhar compartilha a história e nas conversas entre os homens já tem mais direção tem mais foco tem uma série quem pegou mais quem não sei o que então essa essa questão que quando você reconhece e dá nome para aquilo que você admira a energia flui quando você reprime ela fica lá presa presente fica lá um bloco uma hora vai aparecer aparece no seu sonho aparece inconsciente aparece numa outra situação cara cara mas de verdade mesmo eu tá bom eu entendo que essa polêmica toda gera discussão traz o assunto à tona as pessoas começam a conversar tá longe de resolver mas distante de onde devia estar sim bem distante de onde devia estar sim mas de novo o quanto se investe em falar dessas coisas desde pequeno né de falar dessas energias de falar que existe um caminho de evolução e de transformação que se tem esse primeiro momento mais egocêntrico né onde a criança ela quer pra ela as coisas onde ela tem essa questão mas depois tem o outro nessa história e depois tem os outros nessa história depois tem o mundo depois tem o universo então você vê que tem um processo né de ampliação e se isso vai sendo falado essa energia ela vai sendo transformada isso dá pra brotar cedo nas pessoas ou vem com a ele tá presente você nasce é biológico o que acontece é o que o Delmar falou a gente vai pra escola aprende a ler matemática mas ninguém te ensina reconhecer o sentimento reconhecer o outro falar que você é menino e tem energia masculina que ela é menina tem energia feminina a gente viu tem algumas experiências educativas super legais crianças fazem roda pra reconhecer a raiva pra reconhecer emoção pra meditar aonde? a gente vê escola na Índia mas tem aqui no Brasil tem escola pouca pouquíssima você vai a escola ainda continua sendo uma linha de produção tem toda essa questão da educação você forma as crianças pra responder pra serem brilhantes intelectualmente e vai embotando isso isso vai virando porque em termos de idade com sete anos mais ou menos a criança já começa a perceber que o pensamento dela é diferente do outro e nesse processo todo de adolescência onde os hormônios aí seria excelente esses temas todos estarem na escola por exemplo em casa e as pessoas falando sobre isso olhando pra isso e também desenvolvendo isso roda com meninas meninos depois juntos então você desenvolve energia feminina energia masculina e depois as duas o que eu acho mais interessante é isso se você olhar então voltando pra questão do feminino no primeiro estágio é dependência no segundo é independência no terceiro é interdependência então aquela mulher que pra se sentir amada a referência tinha que vir de fora no segundo estágio onde ela já tem o auto amor ela não precisa de ninguém porque ela se ama e basta no terceiro ela é a expressão do amor onde quer que ela esteja então olha como existe um processo de evolução não é uma coisa uma vem antes da outra isso é um tema de saúde pública é tema de saúde pública as pessoas sofrem muito nos relacionamentos afetivos a grande maioria dos relacionamentos não acaba por falta de amor acaba por falta do entendimento dessa diferença pela falta de polaridade pela falta de cada um nutrir a qualidade da sua energia e manter a polaridade de vida é engraçado o que você falou você está imerso nessa história de saúde agora mas eu não sei até onde saúde e educação deveriam estar tão distantes porque me vem um caso no meu dia a dia que é minha filha na escola ela tem uma realidade alimentar na minha casa que é uma uma realidade alimentar na casa da mãe que é outra e a escola não tem nenhuma contribuição e ela se alimenta lá todo dia porque ela almoça três vezes por semana na escola e tem vários lanches de verdade ali parece que aquela aquele espaço de cantina por exemplo não tem função educativa ela só tem função nos Estados Unidos é lei nutritiva o que é lei? é lei você nenhuma cantina de escola pode vender junk food nos Estados Unidos eles passaram nos Estados Unidos é Nova Iorque acho que talvez seja Nova Iorque que de alguma forma você vai para o outro extremo que é esse extremo do abuso que você comete com crianças e adolescentes a partir da realidade da necessidade de uma marca e tudo mais e já que ele falou em abuso a pesquisa foca muito mais questão mais de roupa e a questão do estupro que é uma coisa mais física mas existem os abusos emocionais os domínios emocionais os abusos mentais na dimensão de abuso emocional a mulher está de mil a zero no homem do mesmo jeito que tem a delegacia da mulher para abuso físico deve ter uma delegacia de homem para abuso emocional cara porque pode desabafar pode desabafar você vai entender o que eu estou falando de todos os homens a gente é monocromático do ponto de vista emocional a gente não tem capacidade de interpretar eu só estou bom ou eu só estou ruim eu sou o máximo de graduação a mulher é intensidade emocional de momento a momento então quando ela despeja isso em você raiva tristeza ri estou mal cara é abusivo é um negócio assustador porque o único lugar que você não quer estar é nesse lugar dessa intensidade emocional e como há toda uma ignorância nessa hora o homem chama a mulher de que? de que? de que? pode falar não sei essa instabilidade emocional com essa loucura de mulher o que? louca é ou tal de TPM né intensa e a pior coisa que a mulher quer ouvir é que ela é louca ela quer um homem que sustente essa intensidade e a gente quer correr porque também de novo a questão que como não há uma educação para esse campo esse homem já foi um menino e esse menino teve uma mãe e essa mãe já reagia assim e ele não sabia o que fazer ou paralisava ou fugia ou corria ou paralisava ou chorava ou se escondia e nós ouvimos muitas vezes quantos homens muitas vezes diante de uma intensidade emocional ele paralisa ou ele vai embora ou enfim aí paralisa porque não sabe lidar não tem é menor preparo isso preparo para o homem o prazer é tranquilidade é o nada e essa intensidade emocional é muito obviamente a gente está estereotipando tem homens que tem mais energia feminina homens que tem menos mas de forma geral quem é mais identificado com a energia masculina tem muita dificuldade de lidar com essa causa emocional o único lugar de segurança para o homem na comparação da manifestação emocional o único lugar de segurança para o homem é aqui é observando se ele entrar está aniquilado é perde de pão no primeiro golfe a Ana Maria está aqui está falando o seguinte a psicologia hoje tem trabalhado muito para curar os adultos porque não criar projetos educativos não é legal eu acho que tem aqui aquilo que eu comentei só resgatando eu não sei onde saúde e educação deviam estar muito colados porque de verdade de verdade de verdade talvez as principais questões de saúde sejam pudessem ser a falta disso eu estava conversando com um médico com o Fernando Fernandes que é pediatra das minhas filhas ele me disse um negócio que eu achei barro 90% das doenças se curam sozinhas você não precisa intervir você precisa intervir em 10% delas provavelmente para alguma ajuda principalmente as infantis acho que é um pouco isso e aí a educação está muito distante de saúde mesmo você tem uma visão integrada de saúde e educação e talvez ainda tem duas questões que me passam uma delas é como é que esse masculino dentro de cada um pode apoiar o feminino de cada um e vice-versa primeiro internamente as pessoas também não fazem esse trabalho interior será que o meu masculino a minha energia masculina ela está cuidando da minha energia feminina porque isso está dentro também isso ajuda muito e me vê não, não, fala mais é porque nós estamos colocando fora porque é mais como criança no concreto nós precisamos de homens e mulheres energias femininas e masculinas para entender mas voltando para cá quando você está trabalhando com meta com objetivo com foco por exemplo esse estúdio você mudou o estúdio ele teve dois momentos aqui o primeiro teve um cronograma teve um projeto teve uma meta você fez isso com energia masculina mas eu estou vendo aqui muita cor tem uma coisa da decoração tem coisas aqui que são muito muita coisa redonda esteticamente falando muito brilho muita coisa isso é feminino então se você quem está rindo se você na hora que você de repente estava olhando para essa questão da decoração do verde essa coisa como uma energia mais feminina de como ficar um ambiente acolhedor onde você senta você não senta numa cadeira você senta numa bola então essas questões dessa energia feminina ela está presente dentro de você quando você desenvolve eu coloquei aqui como um exemplo então isso acontece com todos nós e nós não temos essa clareza então às vezes a mulher que ela já entende um pouco disso aí ela resolve que aquele dia ela está muito com energia masculina e ela quer uma coisa mais feminina eu vou fazer yoga porque você acha que yoga é do feminino mas se ela fizer com as tradições de meditação a maioria dos homens que estruturou também os sistemas de yoga foram a maioria foram homens de Patanjali para frente o que acontece eles são muito masculinos você vê são ângulos são triconassana são permanência isso não é uma energia feminina a energia feminina no yoga ela tem movimento você não fica parado e aí a mulher que acha que vai fazer yoga depois de um distressante masculino porque ela é uma executiva não sei o que ela vai fazer uma prática que vai desenvolver ainda mais a questão da energia masculina mas então o que é feminino cantar dançar você ter movimento se expressar as práticas tântricas de yoga que são mais de movimento de fluxo então isso é uma coisa interessante para os homens também e esse é o ponto por isso que eu digo e nós não temos consciência que hora que eu estou desenvolvendo e operando mais no feminino e que hora que é mais o masculino no dia a dia nas situações porque às vezes são claras às vezes não quando eu me vejo por exemplo coordenando um grupo eu percebo essas duas energias mais porque eu tenho essa energia do acolhimento da afetividade da conexão e tem assim tem a meta tem um objetivo tem uma colocação tem um tempo então consigo perceber já em outros momentos às vezes não isso não é tão consciente e uma das finalidades que eu entendo para todos homens e mulheres é deixar isso mais claro mais consciente mais presente e de onde para onde sem colocar pressão mas ter uma consciência nisso e um outro ponto que eu vejo como importante é que para quem acredita que nós somos uma essência espiritual a essência não tem não é homem e mulher então quando nós eu gosto que foi o Thierry Chardin que falou nós somos seres espirituais tendo uma existência material corporal e nessa dimensão de essência não é masculina nem feminina é quando pela necessidade para quem acredita das várias existências aí de acordo com a necessidade eu venho me expressar num corpo de mulher para desenvolver essas questões das energias masculinas e femininas acho que estava faltando colocar dessa dimensão também se não dá a impressão que sempre para aqueles que acreditam em várias existências sempre nós somos se é mulher sempre mulher ou sempre homem e aí existem crenças e eu acredito nessa crença que dependendo da necessidade você está com necessidade de desenvolver mais o que então o corpo para isso nessa etapa evolutiva vamos por aqui que é o que vai favorecer como instrumento de evolução alguém que tratou desse assunto chamou a atenção de vocês ou nesses de repercussão não né todo mundo foi bem convencional é mas talvez eu não sei tem alguns caras que talvez possam ter tratado isso diferente o Pondé por exemplo que eu acho que é um cara super bacana não sei se ele escreveu sobre isso mas talvez tenha escrito de um jeito não convencional mas não lembro de ter lido e visto ninguém sempre essa crítica desse lugar muito de questionar a cultura e a sociedade machismo a sociedade brasileira foi o que eu vi mas não vi ninguém fazer isso de um outro lugar eu tenho duas notícias para você acabou é é acabou não tem tempo de pôr nenhuma notícia mas eu tenho duas não é nem para comentar a primeira é a seguinte a partir do próximo episódio a gente vai trazer não só a notícia mas também um pouco da percepção que a notícia gerou a gente vai trazer uma análise mais qualitativa não quantitativa mas qualitativa do que se falou para tentar dar mais subsídio para a gente poder então a gente está trabalhando aqui hoje era para a gente ter começado só que o estúdio ficou sem luz das três e meia da tarde até as seis e meia um pouquinho antes de vocês chegarem então não deu tempo da gente fazer o que a gente queria mas enfim estamos aqui estamos no ar a partir do próximo episódio a gente traz então a percepção também das pessoas para ajudar o diálogo é e a outra notícia é a seguinte eu tive no final do ano eu estava revendo os episódios nossos para poder traçar algumas melhorias e tal e teve um que já tinha me impactado e que me impactou ainda mais quando eu revi como audiência e eu parei de comer carne em dezembro opa parabéns então vocês devem lembrar qual é o episódio lembramos bem vocês lembram bem qual é o episódio eu lembro eu saí muito incomodado esse dia daqui você trouxe ele trouxe uma foto lembra um pé você trouxe a notícia da trip da trip exatamente uma reportagem muito boa muito boa que eu até reli depois e tal e eu tenho que confessar que o efeito é maravilhoso para mim o efeito é sempre muito maior quando tem a questão ética de crueldade e a questão do impacto ambiental realmente é devastador a mudança parece que passou mas de novo lembrando que existem pessoas que tem um condicionamento e precisa muita cautela em fazer esse movimento espero que a gente tenha deixado isso claro porque eu andei revendo e aí tem que ter esse trabalho de descondicionar porque a gente tem todo um processo então quando você está pronto aí vem de uma maneira bem bem suave parece que vem de encontro é parabéns eu fiquei até impressionado comigo mesmo porque eu imaginava que fosse ser um porque foi um ato de consciência mas eu não imaginava que o meu corpo fosse responder responder tão rápido e responde né fisiologicamente você sente muita diferença muita diferença realmente muita diferença culpa de vocês responsabilidade sua responsabilidade sua olha só para esclarecer quem está no chat aqui é isso mesmo no diálogos de quinta-feira acontece às sete da noite das sete às oito da noite sempre trazendo uma notícia aqui para a gente comentar com as duplas que vão revezando e esse ano a gente retoma as duplas e retomamos com o Marcelo e com a Delmar aqui que eu queria agradecer vocês muito obrigado muito obrigado de ter vocês de volta gratidão é nossa muito legal obrigado vocês obrigado vocês que estiveram com a gente aqui estiveram no chat pelas questões nos comentários a gente se vê no próximo episódio beijo para todos améns 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 améns